As pessoas falam muito do pai, pedofilia, o rapaz falou ali, pedofilia, as pessoas falam muito, reclamam quando o pai acedia a criança, entendeu? Mas e a criança que acedia o idoso? Vamos acabar com a exploração sexual dos padres por parte dos menores de idade, já tá ficando feio isso na igreja, entendeu? Padre envolvido com coroinha, mas por quê? Porque é os coroinha que seduz, que acedia, que ataca, entendeu? E os padres não tem quem recorrer, na minha carreira de padres, já fui acediado diversas vezes, entendeu? Por menores de idade. Então os idosos é assediado, os idosos é atacado, os idosos é estuprado por uma criança e ninguém fala nada, ninguém defende o padre dos idosos, entendeu? Eles estão ali sofrendo esse assédio diariamente, diariamente na igreja, diariamente. As crianças ali, seduzindo, indo com a roupa justa, indo com a roupa mascavada. Papai Noel, o senhor de idade, celebrando a data que eles são importantes, entendeu? No shopping de todo o Brasil, ele senta ali pra fazer um trabalho digno. As crianças fazem fila pra sentar no colo dele. As crianças fazem fila pra sentar no colo dele, na frente de todo mundo. E ninguém faz nada, as pessoas passam reto físico e não vê. O que tá acontecendo? Um abuso sexual, entendeu? Um abuso sexual que tá rolando no shopping de todo o Brasil. Um senhor que não tem condições físicas de se defender, de procurar ajuda na polícia, na lei. Tá ali sentado, retém dezenas de crianças e ninguém fala nada. Até quando, Dilma? Até quando, Papa Francisco? Porque você vai permitir isso, entendeu? Muita esperança pro senhor. E o senhor não fez nada em relação a isso. E ninguém, ninguém protege a gente. A gente tem que recorrer. A criança é protegida por lei, a criança não pode ir pra cadeia, entendeu? E se o padre sofre um assédio sexual, entendeu? Denuncia a criança. A criança não vai presa, entendeu? Então, eu acho que deveria haver uma reforma no nosso sistema penal, entendeu? E não prender essa criança, que eu sou contra. Mas deveria obrigar essa criança a se casar com esse idoso, entendeu? Porque você nasceu de um ê. Então ela que assume essa responsabilidade. Então, bota os dois ninguém, bota pra casar. Os dois são casados, entendeu? Essa é a pena. Vai ter que casar. Youtube.compa.ramadafoda Ai você se inscreve lá, tem um botão lá. Tem um botão que vai tar escrito o quê? Vai tar escrito inscreva-se. Ai você clica no botão. Ai você vai tar escrito. Ai você vê os v... Se você vê os vídeos mas não se inscreve, você tá errado. E você dá o quê? Você tá usando o canal como se fosse uma prostituta, entendeu? E que depois você joga fora. Isso tá errado.